Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Zeke na área, tô aqui pra gravar o último vídeo da série do Caminho do Campeão Essa coisa fantástica aqui, esse colossal bonitão, muito maneiro Tô aí na saga pra ver se eu consigo aquele Charizard e V-Shine Por enquanto nada, mas no último vídeo vieram umas cartas bem legais Bom, isso aqui é um triple pack, basicamente, com o pingentezinho do ginásio Esse ginásio é o de Sir Chester E vamos ver o que que dá, beleza? Antes de continuar, não esquece de se inscrever, você que é novo De compartilhar, de comentar, de chamar os amigos Me dá uma força e também pra você não ficar por fora de nada E não perder nenhum conteúdo, então se inscreve aqui, beleza? E, né, que eu tô quase lá em 500 inscritos, então vai ajudar muito, beleza? E quem quiser ajudar ainda mais o canal, tem o link da Amazon de afiliado aqui embaixo Dá uma conferida ali, comprando qualquer coisa Eu ganho a porcentagem, isso tá ajudando o canal a trazer mais conteúdo, beleza? Então, vamos pro que interessa, que é o unboxing Bora, vamos lá Abrir aqui Será que é aqui que tá o Charizard, gente? Será, será? Cheirar, cheirar Vamos ver É, galera Vamos abrir Primeira vez que eu abri isso aqui, eu caguei a caixa toda Agora já deu a prendida Olha só, gente, que coisa linda Esse colossal, cara, promocional No meio das lavas lá Ele parece até que tá saindo da carta O efeito dele tridimensional, muito louco 960 de vida Gerador de piste Uma vez durante seu turno se poderá ligar Uma casa de energia de fogo Uma casa de energia lutadora Ou um de cada da sua piste Carte ao seu irmão, como desejar Um avalanche flamejante, 130 Cara, ele é muito bom, hein? Nossa, muito forte, cara E olha aqui É o pingentezinho, brocha Gente, é a última chance Pra vir por Charizard Por que que eu não sou agraciado com Charizard, hein, gente? Ah, o carro de som passando ali Perdão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos lá Vem lá, vamos, 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 vamos Ixi Vem lá Bora Agora, Machop, Eccans, deixa eu só botar aqui para dar sorte. Eccans, Suabo, Machoc e Amarine, Royal. Olha só, Amarine, Royal. Eu gosto dessa cartinha. Essa cartinha é muito boa. Ela é excelente. Vamos lá. Cada cartinha que eu abro é uma tensão maior. Porque estamos próximos do fim. Carvanha, Zigzagum de Galá. Carvanha, o Pietrão, Zigarro de Foio, já o segundo. E cartinhas repetidas. Ai, Deus. Me dá uma carta, capitalizada. Tudo que eu queria. Vamos lá. Pula, Eccans, Poção, Victine e Altaria. Babou. Consegui o Altaria do... O mesmo do... Acho que eu pedi para a Relize de um Altaria, sim. Bom, ele é muito bonito, esse Altaria aqui. Não é pena eu não consegui o Charizard, né? Mas a gente conseguiu quatro cartas fortes. Não foi dessa vez, pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado de estar comigo nessa saga. Muito obrigado por todos os apoiadores que têm vindo aqui constantemente no canal. Quem é novo? Como eu falei, não esquece de se inscrever. Isso me dá uma força gigante. Tamo junto demais, pessoal. Eu desejo uma ótima semana. E que vocês fiquem bem. Um abraço dos Iks. Valeu.